Um homem de 34 anos, ele foi morto a tiros na madrugada dessa segunda-feira no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. A vítima estava em uma moto quando foi perseguida pelos suspeitos em um carro e atingida pelos disparos. O Marcos Leste está chegando com detalhes dessa ocorrência. A gente já começa aqui o Balanço Geral de Segunda, falando de derramamento de sangue, homicídio na pauta. Timóteo, a informação é contigo, Marcos. Bom dia já, amigo. Olá, Nico. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, o fim de semana foi bastante intenso aqui no Vale do Aço. Nesta madrugada, mais precisamente, em Cachoeira do Vale, distrito de Timóteo, foi registrada essa ocorrência de homicídio. Esse rapaz de 34 anos, ele estava em uma motocicleta, chegava em casa no início da madrugada de hoje, quando ele foi alvejado por um carro que passava na rua onde ele morava. Esse rapaz foi atingido em várias partes do corpo. Ele foi conduzido para o hospital de Timóteo, porém, ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a suspeita é que seja um homem de 30 anos o executor desse disparos. Ele estava na companhia de uma outra pessoa, um comparsa, mas a polícia ainda investiga a participação desse comparsa. A motivação, Nico, deste homicídio é que seria a briga da companheira da vítima e também da esposa dessa vítima. Ambos tinham um atrito há muito tempo, mas a polícia civil ainda investiga as circunstâncias deste homicídio registrado nesta madrugada no distrito de Cachoeira do Vale, aqui no município de Timóteo. Eu volto com você. Obrigado, Marcos, por sua informação. É, a gente começa falando de derramamento de sangue.